Tá aqui ó, a cidadona funcionária pública, porque o pessoal reclama aqui, ela tá me chamando de palhaço. Palhaço porque eu tô reclamando do mau atendimento aqui na UPA, né? Quem paga seu salário somos todos nós aqui, você tem que tratar as pessoas bem, viu? Tem que tratar as pessoas bem mesmo, viu? Isso aí não vai ficar assim não, eu vou no Ministério Público, viu? Porque você tem que tratar as pessoas bem. Por que que você está me chamando de palhaço? Por que que você tá me chamando de palhaço, hein? Você tá pensando que vai ficar dessa maneira, não vai não, viu? Eu vou procurar meus direitos como cidadão. Aqui tá sendo uma sacanagem aqui ó, o meu filho foi tratado e eu serviu-se todo dia, entendeu? Eu estou aqui para acompanhar o meu filho e assim, se passa, nós não estão deixando eu acompanhar o médico que eu descobri a minha idade. Isso é uma falta de responsabilidade, não faço sinceridade. Isso é uma falta de compromisso. E se as pessoas reclamam, eles ainda chamam de palhaço, igual me chamou agora mesmo. É? Me chamou de palhaço porque eu reclamei. Minha esposa tá ali ó, até agora passando mal ali ó, e até agora não foi atendida. E ela é testemunha, viu? E ela é testemunha aqui que me chamam de palhaço. A indignação é grande, nós que pagamos o salário deles pra fazer um trabalho de qualidade, pra trazer uma saúde boa, que nós pagamos caro. E aqui é um mau atendimento grande mesmo. Chamou de idiota, né? Ela me chamou... Tá aqui ó, te estimulha, ela me chamou de idiota, não foi moça? Chamou de idiota, não foi moça? Por que que ela não faz o trabalho dela direito, né? É, só bater lá.